Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje galera é dia de jogos originais quase de graça para Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S e X também, beleza pessoal? E esse aqui é um vídeo que todo mundo já sabe aqui do canal, tá? Se você está chegando agora pela primeira vez, a gente está falando das promoções de jogos digitais para você economizar comprando aí mais barato no Xbox, na loja da Xbox Store, beleza? Pessoal, o site em questão que a gente sempre traz aqui o conteúdo é o site Promoção Games o último link da descrição será do site aqui e dessas promoções de hoje e essas promoções são válidas até o dia 23 de agosto, do dia 17 ao dia 23 de agosto se você vê esse vídeo após essa data, é provável que não tenhamos mais esses jogos em promoção, beleza? Pessoal, hoje infelizmente nós só temos um jogo na live brasileira que é o Radiante Silver Gun mesmo assim aqui no site eu cliquei nesse link e não consegui encontrar o jogo, tá? na live brasileira, então dá uma olhadinha no seu Xbox 360 ou no seu Xbox One procura pelo nome do jogo caso você tenha interesse e veja se ele realmente está por esse preço porque eu não encontrei dessa vez aqui vai ser um dos poucos vídeos aí que nós não traremos nada de Xbox 360 praticamente, beleza? Provavelmente amanhã pode ser que entre alguma oferta, alguma coisa se entrar galera e eu ver e me lembrar eu coloco um comentário fixado com os jogos de Xbox 360 para vocês poderem ver quais estão em promoção para vocês poderem baixar, beleza? Bom pessoal, como são muitos jogos que estão em promoção eu vou recomendar alguns para vocês como eu sempre faço aqui no canal porém tem um detalhe importante, é legal você vir aqui no site Promoção Games clicando no último link da descrição aí embaixo, por quê? porque tem algumas ofertas que eu não conheço o jogo que eu não sei nada sobre o jogo então eu acabo não recomendando aqui e por isso pode ser que você não tenha acesso a mais informações então para ter informação completa clica no link da descrição e vem ver aqui no site talvez tenha aquele jogo que você gosta ele está em promoção, mas acabou não aparecendo aqui no vídeo, beleza? então vamos lá, para começar nós temos aí o jogo All Star Fruit Racing sim, o jogo de frutinha aí, é bem legal esse joguinho aí para quem gosta de Mario Kart, tá? ele é bastante genérico e tal, né? tenta ali fazer, ser um Mario Kart e tal mas não chega a tanto, não consegue chegar tão bem a ser um Mario Kart ainda assim, é um joguinho divertido, é um joguinho legal inclusive para a molecada jogar então de repente você quer comprar para os seus filhos eu acho que vale a pena sim por R$12,25, está um preço muito bom aí para este jogo, beleza? ele tem vários torneios, vários campeonatos legais dá para jogar em coop online, se eu não estou enganado mas eu não testei, tá pessoal? mas está aí, All Star Fruit Racing, beleza? nós temos também o Assetto Corsa parece que hoje a Xbox Live está cheia de jogo de corrida parece que tem algum especial de corrida na promoção o Assetto Corsa aí é um simulador, né? de corridas por R$11,80 para quem curte o gênero, eu não gosto nunca joguei esse aqui, tá pessoal? mas eu sei que tem uma galera que curte simulação talvez seja importante para vocês dê uma olhadinha em umas gameplays aí e se gostar, R$11,80 está um preço bacana também nós temos outro jogo de corrida aí o Baja Edge of Control HD esses jogos assim, até HQ Nordic de corrida eu costumo curtir, tá pessoal? esse aqui é uma versão remasterizada do jogo Baja não sei se é Baja que fala ou é Barra enfim, esse jogo está em promoção por R$14,75 parece um pouco Dirt 5 ali lembra um pouquinho, sabe? eu vi algumas gameplays, não cheguei a jogar então não vou recomendar para vocês e tal aqui, não, pega tal o que eu sugiro é veja umas gameplays e curtir acho que vale a pena dar uma chance aí porque R$14,75 está um preço bastante legal, né? nós temos aqui também o Carros 3 outro que eu não joguei de corrida mas eu joguei o Carros 2 se o Carros 3 for parecido com o Carros 2 você que já jogou aí Carros 3 se ele for parecido com o Carros 2 assim, for bem dinâmico como é bem divertido é um jogão, viu galera? não sei se é porque esse eu não cheguei a experimentar R$24,00 aí em promoção ele custa R$120,00 então é um belo desconto, né? e nós temos o Dirt 5 esse sim eu posso dizer para vocês que é um jogo que ficou bem feito tá galera? mas está longe de ser um Forza Horizon, por exemplo não que deva ser comparado até porque são diferentes, né? esse aqui é um jogo mais linear eu estou quase zerando ele quase terminando ele eu acho ele um jogo um pouquinho monótono de corrida um pouquinho monótono, tá? mas ele tem alguns circuitos bem interessantes tem algumas coisas lá para você jogar o multiplayer dele lá bem legal, tá? onde você pode construir fase uma vez eu perdi lá algumas horas acho que umas 5 horas editando criando minha própria fase no jogo e tal foi bem legal e o jogo proporciona sim bastante diversão para quem curte, tá? Dirt 5 está custando R$77,98 mas ele está no Xbox Game Pass, né? ou no EA Play se você possui alguma dessas duas assinaturas você consegue jogar o jogo aí o Dirt 5 aí, tá bom? caso você já jogou, já experimentou gostou e queira comprar R$77,98 perto do preço que ele custa está valendo a pena eu pegaria um pouco mais barato mas é porque eu não sou muito fã de jogo de corrida assim acho que o único que eu dou mais de R$70 a conta aí seria o Forza mesmo porque Forza é espetacular e mesmo assim eu só iria comprar o Horizon, né? porque eu não gosto muito do Forza Motorsport porque eu não curto muito simulação mas assim, não é nem que eu não goste que eu nunca joguei por ele ser mais simulador mesmo pode ser que se eu der uma chance talvez até passe a gostar também porque alguns jogos de simulação dá para você mexer e deixar ali menos simulação e eu acho que é o caso do Forza, tá? e nós temos aí também já que nós falamos de Forza, né? a edição padrão do Forza Motorsport 7 galera, é a última chance de vocês pegarem esse jogo ele está saindo da loja sim, a Microsoft por problemas de licenciamento dos carros e das músicas, né? por problemas de licença eles estão retirando da loja da Microsoft, do Xbox Store então você não poderá mais jogar nem pelo Game Pass, nem nada tá? o Forza Motorsport então aproveita essa aqui é a versão padrão custando apenas aí R$49,75 aqui, né? R$49,75 e nós temos a versão suprema que é a edição que vem com todas as DLCs por R$77,25 se você não se importa em jogar expansões não liga para isso pega a versão mais barata ali que está bom se você se importa com isso ou quer pegar todas as conquistas do jogo também pegue logo essa versão aqui porque se não você pode perder depois de abrir conquistas no jogo ou de jogar alguma expansão você pode se arrepender então já pega logo essa versão beleza? e no pacote vem aqui todas essas DLCs vem o jogo vem aqui a assinatura VIP passe de carro passe de carro dos Velozes Furiosos 8, né? e o pacote de carros aí do Motorsport 7 do Forza Motorsport 7 beleza? e nós temos agora galera o próximo jogo aqui da promoção é o Mafia 2 Definitive Edition esse eu não cheguei a jogar no Xbox One mas eu cheguei a jogar lá no Xbox 360 e se esse remaster ou remake não sei trouxe a qualidade do Mafia 2 do 360 pode comprar sem dó porque é um jogo muito bom porém esse jogo aqui exige que você tenha assinatura Live Gold para pegar ele por R$41,23 se você não for assinante Gold você não consegue pegar por esse preço beleza? mas você que tem assinatura Live Gold vale muito a pena sim tá pessoal? só que se eu fosse vocês eu esperava uma promoção e pegava logo a trilogia né? jogava logo pegava logo o pacote com os três jogos que eu acho que vale muito a pena eu tenho a trilogia lá já joguei o primeiro e achei o primeiro fantástico de repente você compra o Mafia 2 aí depois entra o 3 em promoção você vai comprar você vai comprar o 2 duas vezes né? então acho que não vale muito a pena então espera uma promoção e pega logo a trilogia se você gosta de Mafia como eu gosto por exemplo beleza? e nós temos aqui galera o Project Cars 2 que também é um jogo simulador não é minha praia tá pessoal? mas tá num preço aí que pode ser justo pra você que gosta do gênero R$37,35 beleza? nós temos também aí o Scarlet Nexus que é um lançamento aí já com desconto pra quem é assinante Live Gold por R$167,94 tá? o preço cheio dele é esse aqui ó R$279,90 então tá custando R$167,94 se você é fã do jogo dizem que é um jogo muito bom eu cheguei a pedi-lo pra desenvolvedora né? mas não tive resposta mas parece ser um jogo muito bom tá pessoal? e sim acho que vale a pena pra quem quer pegar já tá ganhando um desconto legal eu pegaria mais barato mas já tá com desconto bacana pra quem tá mais ansioso pra pegar o jogo só tava esperando ele baixar um pouquinho beleza? e nós temos aí o The Surge 2 que eu joguei o primeiro cheguei no boss final do primeiro não consegui zerar o jogo porque tinha que ativar o boss eu não sabia é um Souls-like se você gosta de Dark Souls jogos assim esse jogo é muito bom tá? o 2 eu não sei que eu não joguei mas o 1 é um Souls-like difícil pra caramba mas é divertido você tem que farmar bastante pra upar o personagem pra poder ficar pronto pra próxima etapa é bem legal tem um fator de exploração bem grande no jogo quem curte o gênero com certeza vai gostar de The Surge tá custando aí pra quem é assinante Live Gold somente R$46 beleza? e nós temos aqui o Wreckfest esse sim eu gostei pra caramba é um jogo de corrida bem legal tá pessoal? inclusive eu fiz 100% nele fiz os 1000G nele tá? e é um jogo que está custando R$49,47 ele está no Xbox Game Pass Ultimate se você é assinante experimenta lá dá uma testada de repente gostou aí você quiser ter na sua coleção você compra ele que tá num preço que justifica assim eu acho que ele vale sim os R$49 R$49,47 na minha opinião e nós temos aí o Zombie Viking que só tá aqui mais por causa do preço de repente sabe aquele trocadinho aí que sobrou do Rewards né? vale a pena pegar por R$5,75 aí e experimentar mas dá uma olhadinha em gameplay que eu sinceramente não curti tanto esse jogo assim tá? eu esperava mais dele quando eu comprei ele lá atrás há bastante tempo mas é um joguinho aí de plataforma ali 2D e tal que parece ser bem legal né? pra algumas pessoas não foi muito legal pra mim mas pode ser que seja legal pra você então dá uma olhadinha em umas gameplays aí se gostar pega que tá bem barato beleza? e nós temos aí o bundle do GTA V que vem com a edição premium mais o pacote tubarão branco se você é assinante Live Gold ele tá custando R$71,97 pra você você que não é infelizmente vai ficar chupando o dedo né? mas tá aí o bundle do GTA V eu acho que dispensa apresentação né galera? acho que vale muito a pena ele vem aí com dinheiro com coin pra você gastar dentro do jogo e tudo mais mas o jogo em si vale muito a pena por esse preço aí R$71,97 e nós temos o Crash Team Racing Nitro Fueled que eu adoro esse jogo mas eu não consigo jogar mano eu sou muito ruim nele eu não consigo passar uma fase nesse jogo sério Crash eu adoro ver a galera jogar mas nenhum Crash eu consigo dominar tão bem a não ser aqueles do 360 eu ainda ia melhor mas os Crashs lá do Play 1 né? e esse de corrida aqui eu sou uma negação mas tá custando R$72 é um jogo raro de entrar em promoção por um preço bacana até que tá um preço aí né? que vale a pena na minha visão tá bom? R$72 aí pra todo mundo não precisa ser Gold pra pegar esse jogo e aqui nós temos o Borderlands Ultimate Edition que se você for assinante Live Gold tá custando aí R$208 com Live Gold e assim esse pacote Ultimate Edition vale a pena por quê? porque galera eu acho que esse jogo vale R$200 o preço cheio do Borderlands na minha opinião vale ele teve uns problemas crashava demais no Xbox One estava injogável não sei como é que tá agora no One mas no Series S eu tenho jogado ele com meu amigo Laio zerei com a minha esposa e o Laio recentemente e nós amamos aí o jogo o jogo realmente tá muito bem otimizado de novo os caras consertaram os problemas que eles mesmos causaram com a última atualização que tinha então devido a esse o fato de eles consertarem eu posso dizer pra vocês que vale a pena sim tá principalmente essa versão ela custa R$416 você vai pagar R$208 50% de desconto e ela vem com tudo que o jogo oferece inclusive os dois passes de temporada cara é um absurdo esse cara coloca dois season pass no jogo fora as DLCs mas beleza dois season pass só que aí você vai pegar cada season pass um custa R$153 outro custa R$99,90 então são R$253 R$254 R$253 você vai gastar só nas DLCs dele então aproveita pega aí você tá pagando R$100 na DLC mais R$108 no jogo e tudo mais então acho que vale a pena sim pra quem curte jogos de RPG mundo aberto tá e que gosta de um jogo bacana divertido pra jogar em co-op também isso aqui é um jogo mais focado ali em shooter e em looter você toda hora tá pegando item tá achando uma armadura melhor no caso um escudo melhor tá achando uma relíquia tá achando alguma coisa que vai deixando seu personagem mais forte tudo mais pra você avançar e progredir no jogo e jogar esse jogo com os amigos é bem legal na minha visão na minha opinião beleza galera basicamente isso aqui foi o vídeo de hoje com algumas recomendações pra vocês se vocês gostaram do vídeo deixa o like se inscreve no canal compartilha o conteúdo e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui do canal pra você receber as próximas notificações beleza eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês valeu e falou oi 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 oi